Veja nesta edição o Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 22 anos. Estudos indicam que açaí ajuda a diminuir gordura do organismo. Capital paraense vacina milhares de crianças contra paralisia infantil. Veja a previsão do tempo para o final de semana na Amazônia. Será que a lei que obriga empresas a contratarem deficientes é cumprida? Conheça a história da Praça do Relógio em Belém e o bate-papo musical com o compositor paraense Dani Lúcio. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 13 de julho, já está no ar. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 22 anos. O ECA regulamenta uma série de normas que vão desde as regras para uso de imagem, passando pelo atendimento em caso de violência, até punições para quem infringe a lei. Confira mais detalhes na reportagem de Valdo Souza e Ulisses Machado. Em Belém, o Estatuto da Criança e do Adolescente funciona por meio de sete conselhos tutelares, tendo 35 conselheiros. O atendimento a estes órgãos acontece quando surgem casos de suspeitas ou denúncia de violação dos direitos de crianças e adolescentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, a segurança da própria vida e entre outros. Em média, são registradas por mês em Belém cerca de 70 ocorrências de abusos sexuais contra o público infanto-juvenil. Os conselhos tutelares funcionam como o primeiro canal de defesa dos direitos dessas crianças e dos adolescentes. Sendo assim, são eles que vão verificar se as denúncias feitas de abusos, seja eles de trabalho ou sexual, são realizadas realmente. São eles que vão verificar se as crianças e os adolescentes estão em situação de risco e outras situações que podem levar aos desrespeitos dos direitos dessas crianças e dos adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído em 13 de julho de 1990, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988, internacionalizando uma série de normativas internacionais como Declaração dos Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil. É esse estatuto que vai definir justamente os direitos e deveres dessas crianças e desses adolescentes, inclusive prevendo como trabalhar no caso de um desses adolescentes ou dessas crianças infringirem as normas sociais. Para quem conhece de perto o sofrimento de vítimas desse tipo, afirma a falta de políticas sociais que ajudem a combater a violência infantil. Com certeza. Inclusive para conscientizar a própria criança que é abusada. Isso mostra que falta esse esclarecimento à sociedade, esse esclarecimento à população dessa nova forma de entender as pessoas que vivem na rua, principalmente as crianças e adolescentes. E agora as denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes por meio do Disque 100 serão interligadas em tempo real com o Ministério Público dos Estados e da União. A medida é resultado de um acordo assinado ontem na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A parceria foi firmada entre a Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público. As denúncias serão enviadas para a coordenação de direitos humanos do Conselho, que encaminhará as informações às promotorias em cada estado do país. Que o açaí é rico em nutrientes, todo mundo sabe. Agora uma pesquisa de doutorado realizada em Belém constatou que o açaí também ajuda a diminuir a quantidade de gordura do organismo. A ocorrência de doenças cardiovasculares é responsável por 50% das mortes em países ocidentais. As doenças cardiovasculares são as doenças que acometem o coração, como a hipertensão arterial, a obesidade, ela leva a uma doença cardiovascular, o sedentarismo, uma alimentação inadequada. Todas essas doenças, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, também é considerada uma doença cardiovascular porque afeta os vasos do cérebro, mas os vasos. Tipicamente paraense tomado com açúcar e com farinha, acompanhado por um alimento salgado, camarão ou peixe, mas para garantir a sua eficácia nutricional e o seu efeito benéfico, o açaí deve ser consumido puro. Se você fizer uma pesquisa no ser humano, o que é que vai acontecer? No ser humano, ele vai tomar o açaí, mas ele come peixe, mas ele bebe bebida alcoólica, ele come gordura, ele come fritura, então não fica uma pesquisa adequada. Nós temos que tirar esses vieses, esses outros fatores de risco. O trabalho de pesquisa é cuidadoso e requer comprovação da constatação obtida. A certeza da importância do açaí para a prevenção de doenças cardiovasculares veio por meio de um experimento realizado em coelhos. O coelho que mais se presta, que melhor se presta para fazer trabalho experimental em cardiologia, em dia de epidemia, que é colesterol alto, triglicerídeo alto, é o coelho da raça Nova Zelândia, que nós não temos aqui no Pará. Eu tive que mandar buscar de São Paulo, foram 30 coelhos, eu passei três meses induzindo hipercolesterolemia nesses coelhos, ou seja, eu acrescentava colesterol em pó na ração do coelho para que ele pudesse consumir aquilo e aumentar o colesterol e o triglicerídeo dele. Para metade deles eu dava a ração com colesterol e o açaí, para outra metade eu dava só ração com colesterol e água, não dava o açaí. Então, na comparação, eu verifiquei que o grupo controle tinha uma placa imensa, quase toda a horta do coelho era tomada por placa de gordura. E no grupo que tomou o açaí tinha umas placas espaças de gordura, quer dizer, provando que o açaí realmente protegia, atenuava a doença aterosclerótica. Para quem gosta do açaí, fica a dica sobre o consumo correto. E agora vamos falar sobre economia, um dado preocupante sobre inadimplência. O volume de cheques devolvidos no primeiro semestre deste ano foi o maior em três anos. Segundo o Serasa, 2% dos cheques compensados foram devolvidos. Esse número representa quase 9,5 milhões de cheques sem fundo. Mas, de acordo com a previsão do Serasa, divulgada hoje, a inadimplência do consumidor deve ter uma queda ao longo do segundo semestre. Segundo a empresa, a expectativa de aceleração da atividade econômica, a redução das taxas de juros e o baixo desemprego deverão contribuir para a melhora gradativa do cenário durante o segundo semestre de 2012. Belém não conseguiu atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos contra a paralisa infantil. Para mudar essa situação, a Secretaria Municipal de Saúde realizou ontem um dia municipal de vacinação. São apenas algumas gotinhas na boca, mas que fazem toda a diferença na saúde das crianças. Elas choramingam, fazem birra, mas não tem jeito. A vacina hoje é a única solução para evitar a poliomielite, uma doença que causa dores musculares e nas articulações, além de cansaço para a realização de tarefas diárias e paralisação dos movimentos. Os efeitos podem ser temporários ou permanentes. A poliomielite ainda é considerada endêmica pela Organização Mundial da Saúde em países como Nigéria, Índia, Paquistão e Afeganistão. No Brasil, não há mais registros da doença, mas para que esta continue sendo a nossa realidade, é necessário vacinar. Contra a poli, paralisia, tetra, todas essas doenças a gente tem que trazer para prevenir nossos filhos. Cuidado de mãe, né? Com certeza, né? Para atingir a meta do Ministério da Saúde, que é imunizar 95% das crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu promover um novo dia D. É uma iniciativa da Secretaria Municipal em função de não atingir o quantitativo, que seria de 95%. Então, como segundo informações que nós temos, só atingimos 81% de vacinação. Nos postos de saúde, também são realizadas as vacinas de rotina para atender a comunidade todos os dias. A mãe da pequena Amanda está sempre atenta às vacinas da filha de apenas um ano e três meses. É muito importante a vacinação para a criança, né? Previne ela de muitas doenças. Então, eu trouxe ela porque está num período dela, ela já fez um ano e três meses, então eu vim trazer ela para tomar as vacinas dela. Todo mês ela tem que tomar. As vacinas contra a poliomielite estão disponíveis durante o ano todo nos postos de saúde, mas somente para prioridades. São três doses disponibilizadas e obrigatórias. As crianças devem tomar a primeira aos três meses de vida, a segunda aos quatro meses e a terceira aos seis meses de idade. Após esse período, também se faz necessário tomar o reforço a partir dos 15 meses até os cinco anos de idade. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista de candidatos aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificado. As matrículas devem ser feitas nos dias 17 e 18 de julho. Este ano, o processo seletivo oferece mais de 30.500 vagas em 56 instituições de ensino superior, entre federais e estaduais. A seleção é feita com base no desempenho dos candidatos no Enem. Os estudantes não aprovados nas duas primeiras chamadas poderão entrar na lista de espera até o próximo dia 19. A convocação dos candidatos em lista de espera será realizada a partir do dia 24 de julho. E você confere agora a previsão do tempo para este final de semana nas cidades da Amazônia. Na cidade de Bragança, no nordeste paraense, o céu ficará nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 34. Na cidade de Diparaná, em Rondônia, o clima fica seco, com o céu parcialmente nublado. A mínima é de 17 e a máxima é de 35 graus. E na capital do Amapá haverá pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33. Dos 190 candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 28 são mulheres. Seis capitais não contam com nenhuma candidata nestas eleições. Segundo o TSE, foram feitos mais de 198 mil registros de homens e um pouco menos de 86 mil de mulheres para disputar vagas em todas as câmaras municipais do país. A proporção observada é de 68,7% de candidatos homens e 31,3% de mulheres. O PSOL foi a legenda que mais lançou candidatos próprios para as prefeituras nas capitais brasileiras, seguidas pelo PSDB, PSTU e PT. E a atual prefeita de Santarém, Maria do Carmo Martins, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral sob acusação de abuso de poder político e econômico e de captação ilegal de votos na eleição municipal de 2008. Mesmo com a decisão, a chefe do executivo ainda permanecerá à frente da administração, já que seu advogado entrou com um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E você acompanha ainda nesta edição. Será que a lei que obriga empresas a contratarem deficientes é cumprida? Conheça a história da Praça do Relógio em Belém e o bate-papo musical com o compositor paraense Dani Lúcio. O Papa Bento XVI está concluindo o terceiro e último volume da sua obra Jesus de Nazaré. A notícia foi dada pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano, Padre Frederico Lombardi, em coletiva de imprensa. Segundo ele, o Papa está trabalhando para terminar o novo livro que fala sobre a infância de Jesus. O primeiro volume de Jesus de Nazaré foi publicado em 2007 e é dedicado ao começo da vida pública de Cristo, desde o batismo até a transfiguração. O segundo volume apresentado em março de 2011 fala sobre a morte e ressurreição de Jesus. Toda a obra começou a ser escrita no verão de 2003, antes da eleição de Josep Ratzinger como Papa. Desde 1991 existe uma lei no Brasil que cobra das empresas com mais de 100 funcionários a contratação de pessoas portadoras de deficiência. Mas será que esta lei é cumprida? Pelo menos em Belém, boa parte da classe empresarial que atua em vários segmentos dá oportunidade de trabalho a pessoas portadoras de deficiência física. Em todo o grupo desta empresa foram admitidos cerca de 110 pessoas que apresentam alguma deficiência física. Funcionários que seguem o mesmo ritmo dos demais e que às vezes a produtividade é bem melhor dos tiros normais. Carlos Eduardo trabalha como embalador aqui há 10 anos e diz que venceu todas as barreiras mesmo tendo dificuldade nas pernas. Eu vinha tentando me repor por aí, não deu certo só que eu consegui aqui no supermercado e a minha deficiência é muito pouca mas aí eu vou indo graças a Deus eu estou aqui até hoje espero continuar. Como Carlos, Davi, Fábio, Paulo e Hélio pessoas com deficiência física e referência de superação com alegria no rosto e sempre concentrado no que realiza Fábio diz que faz tudo com satisfação. Agora eu gosto de trabalhar aqui gosto do meu trabalho chego cedo, nunca faltei um dia trabalho direitinho. As estimativas atuais indicam que no Brasil existam cerca de 24 milhões de pessoas portadoras de deficiências e que recentemente as empresas estão contratando mais do que no passado. A inclusão deles no mercado de trabalho gera sonhos e direitos a crescimento profissional. O sonho é subir de cargo É ir mais para frente tentar subir um pouquinho de cargo Bora ver! Construída por volta de 1930 a Praça do Relógio representa um monumento de intenso crescimento econômico para a cidade de Belém e ao longo de sua história. O local foi marco de grandes eventos. Esta é a Praça Siqueira Campos localizada no Centro Comercial de Belém do Pará. Foi inaugurada em 5 de outubro de 1931 em homenagem a um dos 18 revolucionários paraenses heróis do Forte de Copacabana. A Praça obedece critérios europeus e americanos de usar o ferro em construções públicas. Em 1930 o Brasil está vivendo o sucesso do café na Amazônia ainda colhe alguns louros da borracha e a ideia de construir uma praça em estilo arquitetônico utilizando ferro é para cumprir o seu papel dentro da modernidade pela qual passa a Europa e Estados Unidos. E o Brasil se insere nesse processo Belém se insere nesse processo a partir daí. O nome original da praça é Siqueira Campos mas muitos a conhecem como a Praça do Relógio por causa do monumento que a ornamenta. Um relógio inglês dos anos de 1930 que deveria ser colocado no alto de uma elegante torre de ferro de 12 metros de altura. O relógio não seria apenas decorativo desempenharia as funções de indicar os pontos cardeais às quatro estações do ano e tocar uma sirene às 8, 12 e 18 horas. Ao longo de sua história a Praça do Relógio foi espaço de importantes marcos no processo de redemocratização do Brasil. Aconteceu em 1983 a emenda Dante de Oliveira que pedia a participação popular o voto direto para a Presidente da República. E o que a gente vai perceber é que vai acontecer um grande movimento chamando o Movimento das Diretas Já. Então a Praça do Relógio ele reúne esse valor simbólico porque aqui vem Lula, José de Seu, todo esse pessoal do PT, Fernando Henrique Cardoso, vários intelectuais, artistas como Fafá de Belém, Rita Lee, humoristas como Jô Soares eles se engajam nesse processo e todos eles em 1984 estão aqui nessa praça em grandes comícios. Não só nessa praça, mas em grandes praças do Brasil. O relógio tem um fator simbólico. A ideia de demarcar o tempo é uma característica da indústria e tem a ver com o crescente processo de urbanização vivido por Belém em 1930. Mas hoje, o tempo demarcado no relógio não condiz com a realidade dos trabalhadores que circundam a Praça do Relógio. Não condiz com o tempo das marés, com o tempo da safra e da entre safra, com o tempo da natureza. Se você for observar o tempo que é obedecido, que é implantado pelo regime das águas, logo ali com os pescadores e os carregadores, eles não norteiam o tempo do trabalho deles a partir desse relógio da mecanização do tempo. O regime que eles obedecem é o regime das águas. A P.O.O.Н. Música Quem permanecer em Belém neste final de semana pode aproveitar para visitar a Feira de Produtos Orgânicos que ocorre amanhã na Praça Brasil, das 7 horas da manhã até o meio-dia. Realizada há quatro anos, a Feira de Produtos Orgânicos tem o objetivo de popularizar e incentivar o consumo de produtos ecologicamente mais saudáveis. Ela reúne uma grande variedade de produtos, como hortaliças, frutas, flores tropicais e cosméticos orgânicos. Bossa Nova, Chorinho e Toada. No bate-papo musical de hoje vamos conhecer melhor o trabalho do compositor paraense Dani Lúcio. O nosso bate-papo musical de hoje é com o compositor paraense Dani Lúcio e conversa um pouco com a gente sobre esse primeiro trabalho autoral. Dani, muito obrigada por ter aceitado participar desse nosso bate-papo e fala um pouco para a gente como é que foi a composição desse projeto e a concepção desse primeiro CD. Pois é, o trabalho de composição desse meu primeiro CD já estava sendo gerado há muito tempo. Desde quando eu ainda estudava no conservatório, eu comecei a compor, montei meu grupo de choro, o Clave da Lua, e começamos a fazer composições para poder tocar nas audições que tinham no conservatório. E eu compus a minha primeira música, intitulada Chorinho Dengoso para Lúcio Reis, que eu fiz na época em que meu pai faleceu. E a partir desse choro que a Camila Alves colocou letra, eu comecei, começou a aflorar em mim aquela vontade de ser, de não parar, mas de compor, de ficar fazendo música. Eu ouvi a lua marinheira, madrugada madrugando, brisa de pé a mar, vai pela mar... Aí comecei a procurar as parcerias. Às vezes eu fazia a música e dava para alguém fazer a letra, e às vezes eu fazia a letra e dava para alguém fazer a música. Mas sempre procurei fazer parceiros. Na realidade não tem nenhuma música no CD que seja letra e música minha. Sempre eu estou dividindo parceria com alguém, que é bom fazer parceiros. A gente consegue se identificar com as pessoas. O Cizinho, que é um dos músicos que fizeram parte da gravação, da composição do CD do Dani Lúcio, está aqui com a gente também. Cizinho, qual é para você a importância de participar desse trabalho, o primeiro trabalho autoral de um artista genuinamente paraense? Bom, eu me sinto muito honrado em participar, levando-se em consideração que o Dani está muito novo ainda na música. E aflorou muito rápido a parte musical de compor, ele foi meu aluno no conservatório, se formou em violão clássico. Então ele é assim, é um rapaz muito estudioso e quando ele quer uma coisa, ele vai, vai, é muita insistência mesmo, ele consegue o que ele quer. Muito obrigada Dani por ter aceitado, bater esse papo com a gente. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira. Trancei as sobras da palha, fogueira e lenha queimando, e eu navegando a ararim. Sente saudades no peito, sente teu barco chegando, eu vi a lua marinheira, madrugada, madrugando. Brisa de pré-amar, vai pela mata adentrando, clarão no leito do rio, lua no céu clareando, fumo de palha na boca, madrugada, madrugando.